Bom dia, meus amigos da mata, rapaziada, curta-me! Deuzinho apanhecendo! Só de boa, meus parceiros! Olha o jacaré aí! Olha as criações aqui! Criações de poico! Os bacorotes de raça! Aí come o mitakara! Eita, porra! Come o mitakara! Tem mais! Que é mestiço! Olha aí, rapaziada! Os morrom aí, como é que tá? É isso aí, meus amigos! Se der certo, ela mata hoje! Se não choveio, tá muito chovedor aqui, graças a Deus! Olha aí, ó! Uma criação de galinha aí, ó! Não dá pra abrir, não! Galinha caipira, menino! Eita, mas só coisa boa aí, ó! Só coisa boa! Vai tomar as asas aí! Olha aí, rapaziada! Lindo uma galinha aí! Tem o ovo aqui? Vinte e cinco! Vinte e cinco ovos que tinha aí, nós tiramos! Aí tem só o Ideis, né? Pé de Girimum! Pé de Girimum! Mio aí, graças a Deus! Tô chovendo! Bom demais! Graças a Deus! Só de galinha, mano! Tamo junto, meus parceiros! Ainda tem que soltar ainda, galinha solta aí no mundo aí! Falsadozinha ali do outro lado ali também é nossa! Só coisa boa! Só coisa boa, ó! Como é que tá os pés do lajeirão lá? Meus parceiros fizeram uma vareda aqui agora! Pra dar uma caçada aqui nesse pé de murro aqui, ó! Só de tatu! A rama... A rama tá fechada, meu filho cachorro! Opa! Aquá tem que ser bom! Profissional! Aí, ó! Feijãozinho, rapaz, olha! Feijãozinho maduro! Só coisa boa, nigga! Ó! Só de... Só de feijão aí, ó! É isso aí, meus amigos! Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos! Ó! Sozinho! Tamo junto, viu! Só reparar meus... Meus inscritos, rapaz! Os cabadores, meus inscritos, viu! Valeu!